Oi, Nouras Butterflies! Estamos aqui reunidos para mais um vídeo e esse vídeo é bem legal também que a gente vai provar um produto da Nova Zelândia que é super popular aqui na Austrália tem o deles também que é o Veg Mij, né, Kahn? Isso! E aqui na Nova Zelândia chama Marmite então é uma coisa que se você vier pra cá você vai ter que provar é rico em vitamina B do complexo B e tem ferro E o jeito que os kiwis comem isso é no pão com manteiga, eles fazem um pouquinho de marmite em cima E esse faz o café da manhã dos kiwis, então pra ser kiwi tem que comer isso A Caif e o Matheus já provaram Verdade? É uma delícia Eles já provaram Como assim você? É gostoso, o Ari gosta também O Ari adora, o Ari vai ficar louco Eu comprei isso aqui pro vídeo, ele vai ter que comer E o Felipe é a nossa cobalha Que ele ainda não provou Então a reação dele vai ser extremamente sincera Eu não provei com... Com manteiga? Não, é Com o dedo assim, com a colher Não, tem que provar como os kiwis comem Ah, tá Ah, então, é do café É, sim, é do cafézinho também, né? Então vamos lá, prove Muito bom É, Sim Muito bom Eu tenho que cuspir Eles comem isso? Eles comem isso? Não Ai como que abriu essa torneira? Ah, vai só Esse é o café da menina dos Quilis, mais mais Preciso comer inteira? Não precisa Ai gente eu só fiz e eu sabia que não ia gostar É muito dificil alguém gostar O ar adora Não, eu vou comer esse louco Só pra ter certeza mesmo que Não, mas que é o neo também A matéria não ajudou? Agora meu feedback Gente Ah tá aparecendo? Tô a lama do vulcão, tacou no plote Toma, coma Lama do vulcão Não pode, chique Não dá pra comer não É melhor do que comer na colher só Ah sim, não Ai meu filho Me responda O que tu acha gostoso disso aqui? Tem gosto de... Nossa De tempero podre De tempero podre Azedo Nossa agora eu comi um pedaço forte Sabe aquela uva passa Azeda Tipo muito azeda Tócha? Sabe aquele programa do pânico Pegava um liquidificador, jogava peixe, jogava açúcar, jogava sal, jogava vinagre, vato e tudo Esse aqui é o Marmite É o Marmite Pois é Hummm O Felipe tava assim Ai tomava aquele nervosinho, fez um pãozinho Achei que era chocolate Melhor chocolate, Nutella Não é Nutella Não é Nutella Gente não dá pra descrever o gosto Vocês tem que provar Todo mundo é obrigado a provar E eu vou cortar esse vídeo Vou mostrar o Ari provando e comendo Pra vocês verem que realmente os kiwis adoram Eu vou mostrar pra vocês agora a Butterflies Eu tenho aqui o Marmite Que a gente nunca tem em casa, mas hoje a gente tem Porque eu gravei o vídeo E agora o Ari vai mostrar como ele realmente gosta de Marmite Marmite Tu gosta mesmo? Marmite é a base Tu realmente gosta? Hummm É então Comprovado que os kiwis gostam Por que que tu gosta? Não sei Hummm Hummm tem gosto muito boa pra mim Tem gosto bom pra ti? Sim Sim É, é realmente legal É, e tem todas as vitaminas do complexo B Várias na verdade Tem várias, né? B1, B2, B12 Mas você pode colocar hummus? Não, não coloca hummus Eu gosto com hummus Com patates Não patates Salgadinhas Salgadinhas Né? Com hummus Assim 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 Ok Muito delicado Assim Tá 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 Hummm Hummm Oh meu Deus Então tá Então tá Tá aí a prova que os kiwis gostam de comer Marmite Provar E depois Comentar Então tá Sabe o que eu gosto da dona foca? O gosto de ferruge, de sangue, sim É, tipo É, tipo É, tipo Ferruge Ferruge azedo Alguém já... Cheira aí, Felipe Nossa Não é de comer É de passar no vulcão É de carro É de carro, né? De graxa pra você colocar no carro É, eu pensei nisso Parece mesmo uma graxa De graxa É a lama do vulcão, gente A lama do vulcão não pode A lama do vulcão tá com a ele Não Mas faz a impressão Tem bastante vitamina Tô ferrada, só vou depender de vocês É de peixe Então é um peixe Eu também vou lembrar Ela lembra aquela Aquela Tempero de chinês De peixe, sei lá Não É yeast É feito de yeast Fer... Fermento É tipo um fermento, assim Então tem... Por isso que tem todas as... Tem vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 Fólico Eu já sei quem inventou isso E B12 E ferro Eu acho que a pessoa que inventou isso Ela esqueceu o fermento dela lá Igual, né? Muitos anos E quando foi ver... Ficou Mas isso aqui é popular na Nova Zelândia, na Austrália e na Inglaterra Caraca Então... Eu vi controvérsias assim Tem o Vegemite Que é da Austrália e o Marmite da Nova Zelândia É... Meu professor ele é daqui Quando eu falei do Vegemite ele botou Não, porque o deles é ruim Porque o nosso é melhor Gente, pra mim é tudo igual É tudo igual, é tudo ruim Ninguém consegue comer Então só segura ele Agora não come o Ares, o Ares, ele come isso daqui Não posso Sorrindo, ó O Ares come de colher Sem fazer careta Ele adora, ele cresceu comendo o Marmite Mas isso aqui é ótimo pra emagrecer Porque você come, você vai lá e vomita É igual, é igual... Ai, eu tô incentivando em bolas É muito bom É igual paçoquinha, ó Eu trouxe paçoquinha do Brasil E eu dei pro pessoal Kiwi Ele falou, nossa, que coisa ruim Como vocês conseguem comer isso daqui? Paçoquinha ruim? Eu olhei pra cara deles Não, mas isso daí é pinups, né? Pinups Pinabara Pinabara Eu falei pra eles Não, mas... Não, mas isso é ruim demais Gente... É muito estranho, ó É, ele parece que tem uma prática de minguim, mas eles não gostam É... Mas amendoim ainda, né? É, amendoim, só que não, eles não gostam É, amendoim, só que não, eles não gostam Eles acham muito doce Ah, pode ser Mas isso aqui eu não consigo falar Se é muito salgado, se é muito azedo, se é muito... Ah, é tudo ruim Mesmo comendo com a manteiga, não adorou muito? É muito boa É tipo maionese azeda, preta É muito ruim Galaxe de grava É... Não... Não, não, não Chega Não Então... Gente... Butterflies, a Marmãe foi aprovada Unanímica dos brasileiros É aprovada O Felipe todo feliz Eu achei que o meu irmão não fez Eu achei que era chocolate E eu ainda falei É gostoso É gostoso É isso Agora eu vi Agora eu vi A gente tava trolando o Felipe pra ele não achar que era ruim Mas eu acabei mordendo de verdade Eu não consegui comer Vocês conseguiram morder? Eu acho que nunca mais vou comer isso Eu ia fingir que ia morder Pra só você morder Mas aí eu fiquei com manteiga com o bode deve ser gostoso, né? Vou dar um voto aqui de confiança, né? Eu dei dois mordendo Pra você ter certeza, entendeu? E a primeira roupa errada foi... Já seca Foi? Foi Deu bastante aí Tava com vontade de provar É a fó É a fó É a fó Não Não Mas então tá Agora eu falo Quando vocês vierem pra cá Tentem provar, né? Ou sacaneiam alguém da família Ela ia pra casa e sacaneiam alguém no Brasil E também se inscrevam no canal da K Eu esqueci Tem um outro vídeo que a gente fez junto Que eu acabei não falando Mas se inscrevam no canal da K Apenas Delicada Ela tem um canal O Felipe e o Matheus não tem E acompanhem aí os vídeos que estão vindo Porque vai ter mais vídeos com o pessoal aqui Se inscrevam no canal Façam parte da família Butterfly Tem instagram, né? Tem instagram também do pessoal que eu posso pôr Quer que eu ponha os instagram de vocês? Pode colocar Então eu ponho o instagram deles Se vocês quiserem falar com eles também E eu vejo vocês no próximo vídeo Um super beijo E até mais Bye! E aí E aí E aí